Pessoas estão em um balcão onde está escrito credenciamento falando com as atendentes. Em seguida surge um salão com pessoas assistindo a apresentação de um grupo de dança e uma mesa com autoridades que dão início ao evento. Fortaleza recebeu autoridades e especialistas em direito do trabalho no Congresso Internacional que teve como tema o trabalho decente no mundo globalizado. Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, por meio da Escola Judicial da Sétima Região, o encontro reúne palestrantes renomados de países como Brasil, Itália, Uruguai, Estados Unidos e Espanha. O público reuniu magistrados, servidores, advogados, professores e estudantes do direito. Desembargador Paulo Regis Botelho fala ao microfone. Ele está de terno cinza e gravata vermelha. O objetivo do evento do Congresso Internacional de Direito Material e Processo do Trabalho discutir o trabalho decente no mundo globalizado, em todas as suas facetas. A questão do trabalho do menor, a questão do trabalho seguro, a questão do trabalho escravo, a questão do trabalho da mulher, o assédio no ambiente de trabalho. Então, todas essas temáticas serão discutidas por especialistas. Especialistas da Espanha, Itália, Uruguai, Estados Unidos, ministros dos tribunais superiores, ministros do Supremo Tribunal Federal, professores. E envolve toda a comunidade jurídica, advocacia, magistratura, academia, os estudantes, nessa iniciativa de fomentar o debate, para que possamos realmente discutir esse tema muito sensível no campo do direito laboral e propor soluções, soluções para que a gente possa eliminar essas dificuldades no ambiente de trabalho. O músico toca acordeão no palco em frente à bandeira do Brasil e as pessoas ficam em posição de sentido. A programação foi elaborada tendo como proposta central o debate sobre as convenções da Organização Internacional do Trabalho e os programas institucionais desenvolvidos pela Justiça do Trabalho no Brasil, temas como os avanços e desafios da proteção dos direitos trabalhistas, a abolição do trabalho forçado e melhoria das condições laborais. Palestra apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho. Ministro Augusto César Leite de Carvalho está com o terno preto falando ao microfone em frente a uma parede onde está escrito, sala VIP auditório com uma setos indicando. O Tribunal Regional do Trabalho da sétima região, em conjunto com a escola judicial da sétima região, eles estão a promover um congresso de grande relevância. É um congresso internacional, um congresso que há pouco eu conversava com um mestre do direito do trabalho uruguaio, o professor Mário Garmênia, e outros vários excelentes interlocutores de vários países estarão aqui para que nós possamos discutir com profundidade, com densidade, esses temas que importam para toda a sociedade brasileira. Nesse mundo globalizado, o que tem uma influência muito grande são os avanços tecnológicos. E, evidentemente, esses avanços tecnológicos implicam novas formas de se organizar, de organização do trabalho, novas formas de se realizar o trabalho, novas formas de se dirigir o trabalho. E não existem plataformas digitais, como muitas vezes se pensa, às vezes, com motoristas de aplicativo, entregadores. E esse caso é um caso sensível, que deve ser apreciado com muita atenção pelo Poder Judiciário, como já está sendo apreciado pelo mundo todo, pela justiça que trata desses temas em todo o mundo. Mas existem plataformas digitais, desde a agricultura de precisão, passando pelos serviços de comércio, e também em relação a esses serviços de transporte, enfim. Há uma preocupação muito grande de que nós estejamos atentos para que nós não permitamos que o trabalho decente, o trabalho digno, como diz a nossa Constituição, ele esteja sendo tolerado na conta de o direito não se compatibilizar com os avanços da tecnologia. Mulher com um grande cocar indígena de penas conversando, em seguida fazendo um discurso para a plateia. O respeito às culturas e direitos indígenas no ambiente do trabalho também foi assunto das palestras. Um debate sobre a preservação e a inclusão dos povos. Repórter Alison Oliveira está com um blazer preto e camisa amarela falando na frente de uma parede escrito auditório. O primeiro dia de palestras trouxe alguns desafios para o trabalho num mundo cada vez mais globalizado. O encontro idealizado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Ceará para promover cada vez mais um ambiente de trabalho com dignidade. Animação do logo do TRT, sétima região, em verde, azul e amarelo com fundo branco.